Vamos ver se a lábada vai funcionar, gente. Eu vou rosquear pra ver se ela vai funcionar agora. Vamos lá, testando. Um, dois, três. Não é que deu a luz? Ó. Hum, legal. Ó. Viu, gente? Funcionou. Olá, pessoal. Vamos ver se vai funcionar uma lâmpada aqui. Vamos fazer uma gambiarra aqui pra salvar uma lâmpada, ressuscitando ela. Tá fazendo um pinho de solda ali. É um teste. Lembrando que isso é um teste. Vamos ver se vai funcionar. Tá tirando a... Colocando a solda ali. Agora vamos testar. Um, dois, três e... Oh! Funcionou, viu? Perfeito. Ó. Perfeito, gente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó o engenheiro. Engenheiro agrônomo. Não. É agrônomo. Não. É agrônomo. Não é civil. Não é civil, não. É... Porque... Eu não sei. Pega ele alguma coisa. Pega ele alguma coisa. Tchumumum. Agora vai colocar lá. Colocou, viu? Olha aí como é que ficou uma maravilha. Aí a bola de cristal. Ó. O abajur funcionou perfeitamente Ali, ó Vamos ver se eu consigo apagar ela aqui Ó De sua vez Eu acho que não tá funcionando esse negócio aqui, não Tá não, né, Marcos? É de chiar Ah, deu, ó Perfeito Fez, acabou Fez, acabou Fez, acabou Fez, viu Aqui, ó Salvou uma lâmpada que tava queimada Duas, que tem uma lá na cozinha Aquela ali, ó Aquela ali tava queimada Aí ele tirou de lá E foi lá E arrumou Fez, acabou Fez, acabou Tá vindo? Então não desperdice a lâmpada Não joga ela fora que você vai arrumar um jeito Arrumar ela Perfeito Não joga sua lâmpada fora Primeiro você vai fazer isso Se vê que não vai ter jeito Mesmo o único jeito é comprar outro Mas essa aí Ressuscitou duas Duas lâmpadas que estavam queimadas Estavam perdidas de praticamento Então Eu aconselho Não jogar Sua lâmpada fora Que é um gás desnecessário Ok? Um forte abraço a todos E fico com Deus E até o próximo Vídeo Fui Vídeo 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 Vídeo